Bom, eu vou fazer um pequeno passo a passo para mostrar como é que faz para colocar uma imagem ou miniatura no início da notícia. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma notícia que já esteja nesse padrão. Verifique se você está logado e clique aqui em editar artigo. Você vai clicar na imagem uma vez e vai clicar aqui para alterar. Você vai aqui nessa aba aqui, copia esse código inteiro, que é o código que a gente vai usar. Pode fechar e sair e ir para a notícia que você precisa editar. Vamos pegar essa primeira aqui do Homem-Aranha, edita ela, arrasta ela para o início do texto, certo? Edita a imagem, clica na aba, cola aqui o código. Aí é só dar o update. Aqui ele está reclamando que ela não tem alt, que é o texto alternativo. Se você quiser botar é interessante, um texto que venha a ser algo relevante. No caso, isso aqui não é muito relevante, mas é o que eu consigo agora. Você vai notar que o Read More, né? Essa opçãozinha aqui, é exatamente essa, no caso aqui, vai ficar muito curto aqui. Então, a melhor coisa que você faz é jogar algum texto para cima, para poder cair um pouco mais o Read More, para poder ficar em uma altura boa aqui. Se você quiser pode diminuir um pouco a imagem. Para não dar muita distância, na hora que você apresentar a informação. Salva. E pronto. Está ok agora. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato.